Ma que que foi? Ma que 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 há? Eu penso em mil coisas ao mesmo tempo Dentro dessas que penso nesse tempo Duas que tento, consigo ao mesmo tempo E o resto do tempo, escuto o pó do mal E sabe qual é, de qual esquema? Sei lá mais onde que é, de qual esquema? Sei lá mais onde Então tá então, meu irmão Tem piaração colocou Meu irmão Tu tá achando que tá bom Às vezes tu tá feliz Às vezes tu tá tão triste Às vezes tu sabe o que que é Às vezes tu nem lembra o que diz Tem piaração colocou Chega atrasado no trabalho Já é tua quinta banda Quando é namorada tá cansada de ligar pro celular que você esqueceu Amor Já é o terceiro celular que você perdeu Que rico, rico, fufu E se camina por aí Ma que que foi? Estar por dentro e não por fora Ma que que é? É uma onda Compartilha, vivi e curti com a galera Mas onde? Tu tá então? É depressão Síndrome do pânico Síndrome do pânico Ansiedade Mente vazia totalmente Mente Traz angústia de verdade Tu tá sabendo o que faz Perdido pelo sistema Entorpecendo a alma E o valor da vida Tuas ideias perdidas Meu irmão Tá acelerando demais Ma que que foi? É ma que que foi Ma que que é? É ma que que foi Ma que que é Ma que que é Ma que que é 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 Scooby do 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 Scooby do 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 Pega leve Se quiser ficar de boa Pega leve Se quiser ficar de boa Pega leve Olha o bode Se quiser ficar de boa Levanta-te, levanta Preguiça Vamos trabalhar Vamos acordar Vamos viajar Vamos lá Vamos sair daí, compadre Vamos curtir Pega leve Se quiser ficar de boa Pega leve Se quiser ficar de boa Se quiser ficar de boa Se quiser ficar de boa Pega leve Pega leve Pega leve Se quiser ficar de boa